Olá, meu nome é Sete Lopes e venho aqui trazer-vos uma palavra de esperança, de preservarança. O tema desta palavra é o perfeito amor. E o que é isto do perfeito amor? O perfeito amor é o amor de Cristo, é o amor de Jesus por nós, é o amor de Deus por nós. E porquê perfeito? Porque ele deu o seu filho unigénito por nós. O único filho, e eu creio que nenhum pai, nenhuma mãe tivesse a coragem que ele teve. Eu queria falar um bocadinho da situação que nós temos vivido, dos dias de hoje. Que é muito fácil nós subjugarmos ao medo, nós estarmos dependentes do medo, estarmos conectados a ele de uma forma extraordinária quase. Porque tudo onde nós vamos, notícias, redes sociais, tudo, praticamente é só medo, medo, medo. É por isso que nós vamos fazer este One Day with Jesus, para trazer esperança. E esperança através de palavras nossas e falar um pouquinho do que é este amor. Este amor, ele é completamente inigualável e inabalável. Ele vai contra todo o medo de dor, medo do desconhecido, medo de perda, medo de ser incapaz. Este amor, ele destrói todas as barreiras, todas as barreiras que nós criamos, porque essas barreiras são feitas por nós. Ele vem e destrói. E quem destrói? Jesus, ele destrói por nós. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o sacrifício, nós vemos o que realmente aconteceu, o trajeto que foi feito. E temos a plena noção e a plena convicção de que realmente vale a pena e valeu a pena e valerá a pena. Porque nós estamos aqui neste mundo, nós sabemos de onde nós viemos, para onde nós vamos. E então nós temos de ter a certeza deste amor. Agarrarmos este amor acima de qualquer coisa, acima de tudo e lembrarmos constantemente de que este amor, ele destrói todas as barreiras. E realmente colocarmos nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, que este amor, ele é capaz de lavar-nos, de redimir-nos. Ele traz perdão, ele traz cura, ele liberta. Então, queria falar um bocadinho deste medo de futuro que nós temos tido, porque muitas das vezes nas notícias sai uma coisa e depois já não é aquilo e nós ficamos um pouco incertos com o futuro. Mas nós temos de nos lembrar que quem tem o nosso futuro em suas mãos é o nosso Deus. E temos de nos lembrar todos os dias para onde é que nós realmente vamos. Que por mais que coisas aconteçam aqui, por mais medo que esteja à nossa volta, que realmente, independentemente do que aconteça, para nós vai ser lucro, porque nós vamos encontrar com o nosso Pai. Ele mostrou-nos esse amor perfeito e o poder desse amor através de... Porque ele derrotou todas as barreiras, ele derrotou os efeitos secundários do pecado e das trevas e do mundo, incluindo o medo. Em 1 João 4, 18, diz-nos que o amor perfeito lança fora todo o medo. O amor perfeito de Jesus, a cruz. O amor perfeito remete-nos à cruz. A sua demonstração de amor foi na cruz. Jesus declarou vitória sobre o medo naquela cruz. Então, quando nós sentimos medo, quando nós sentimos-nos ansiosos, preocupados, aflitos, nós temos de olhar para a cruz, porque a cruz é um espelho. Então, se na cruz nós temos libertação, cura, temos amor, temos o abraço do Abba, então nós temos de olhar para lá e começar a declarar isso sobre as nossas vidas. Declarar que nós não teremos medo do amanhã, declarar que nós não teremos medo do futuro. Temos agora esta situação de não sabemos como é que vai ser em setembro, não sabemos nos próximos meses. E muitos de nós querem seguir com a vida, eu, por exemplo, quero entrar na faculdade e às vezes posso, outras vezes não posso. Mas realmente o que me deixa mais tranquilo, o que me deixa em paz, é saber que independentemente do que aconteça, o meu futuro está nas mãos do grande eu sou, que é o meu Deus. Ele quer que nós vivemos com paz na nossa mente, com paz nos nossos corações, a paz que excete todo entendimento. E qual é essa paz? O que é essa paz? Essa paz, ela realmente é extraordinária, porque o mundo está a desabar lá fora, o mundo está em destruição, guerra, e nós estamos convictos de quem nós temos servido e de quem nós queremos, que é o nosso Jesus. Ele é poderoso para libertar-nos deste medo, libertar-nos desta angústia que muitas das vezes nós vivemos e que não sabemos lidar com ela. O seu amor, ela foi vitoriosa, ele é vitorioso. O seu amor, ele não muda. O seu amor foi, é e sempre será vitorioso. Sobre qualquer iniquidade, sobre qualquer seta, sobre qualquer medo, sobre qualquer preocupação. O seu amor, ele é, ele era, é e sempre será assim. Nós também temos a oportunidade de confiar numa forma de amor inabalável, no amor de Deus por nós, e de permanecer nesta paz. E permanecer nesta paz também vem de nós. Nós temos que fazer esses esforços de permanecer nessa paz. E como é que nós fazemos esse esforço? Nós fazemos esse esforço quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós estamos com ele no nosso quarto. Porque, na verdade, nós só vamos nos tornar parecidos com alguém quando nós temos comunhão com essa pessoa, quando nós temos convívio. E quanto mais eu convivo com alguém, quanto mais eu estou perto de alguém, mais eu apanho os tiques, mais eu apanho os jeitos dessa pessoa. E então, se Jesus é amor, ele é paz, ele tira todo o medo, ele lança o medo todo fora, então o que é que eu tenho que fazer para afastar-me deste medo, afastar-me de tudo isto que tem-me assolado, que tem deixado-me aflita? Eu tenho que me aproximar dele. Porque se ele é paz, se ele é amor, automaticamente, quanto mais eu estou com ele, mais encontros eu tenho com ele, quanto mais proximidade eu tenho com ele, intimidade com ele, mais características de Deus, mais características de Jesus eu vou ter. Isso acontece, por exemplo, com as crianças. As crianças, elas olham-se para os adultos e repetem aquilo que os adultos fazem, a maior parte das coisas. E nós, eu creio que nesse aspecto, nós temos de ser como crianças na presença de Deus. Ou seja, nós temos de olhar para ele, ver aquilo que ele tem feito, aquilo que ele irá fazer, porque nós também sabemos aquilo que ele irá fazer. E o que ele irá fazer connosco é sempre cuidar de nós, sempre trazer à nossa memória esse amor perfeito, esse abraço que acalma, essa paz que isso é de todo entendimento. Então, cada vez que nós olharmos para Jesus, nós olharmos para a cruz e vermos um espelho e imitarmos aquilo que ele tem feito, é assim que nós vamos obter esta paz e alcançar este amor inabalável, este amor perfeito. E porquê que ele é perfeito, mais uma vez? Ele é perfeito, porque Deus deu o seu único filho, o único filho que ele tinha por nós. Ele não olhou para os nossos pecados, ele não olhou para aquilo que nós fazíamos de errado, não. Ele simplesmente deu o seu único filho, com um único propósito, que era nos dar a salvação, nos dar essa paz que é certo de entendimento. Quando começaste a questionar se realmente tu mereces esse amor, se realmente tu podes ser digno desse amor, lembra que tu és filho e como é que eu sou filho. Tu és filho quando tu entras no teu quarto, trancas a tua porta e dizes, Senhor, eis-me aqui. Eu quero tornar-me um filho, eu quero conhecer-te mais. E o filho conhece o pai, assim como o pai conhece o filho. Muitas das vezes os pais conhecem muito mais os filhos, porquê? Porque os filhos não perdem tempo em saber história, não perdem tempo em saber como é que foi, como é que eles viviam antes. E quanto mais nós como filhos admitirmos isso e começarmos a passar mais tempo com o nosso pai e conhecermos ele profundamente, no íntimo, nós vamos ver que realmente a nossa vida vai dar um up enorme. E porquê? Porque nós vamos parar de nos questionar se realmente somos dignos desse amor. Vamos parar de fazer questões a quais a resposta está na Bíblia, a resposta está tão clara, está visível. Porque se nós não fôssemos dignos desse amor, Deus nunca teria dado Jesus para morrer por nós. Temos que pensar assim, temos que mudar a nossa mente. E realmente entender que um medo algum, angústia alguma, ansiedade alguma, pode tomar conta do nosso ser. Porque na Bíblia também fala que nós somos templos do Espírito Santo. E se o Espírito Santo é uma parte de Jesus, é um com Ele, então realmente se nós somos templo dEle, Ele habita em nós, nós não temos de dar espaço para esse tipo de coisas, temos que lutar contra elas. E como é que nós vamos lutar? Em oração, em passar mais uma vez, passar tempo com Ele, em comunhão com Ele. E quando o medo bate à nossa porta, o que é que nós vamos fazer? Nós temos duas opções, deixamos-nos levar pelo medo ou simplesmente lembramos-nos do ato vitorioso de Jesus. E qual foi esse ato? Morrer numa cruz por nós. Realmente isso foi, eu acredito que foi, não há comparação, não existe como comparar algo tão maravilhoso. Em dias que nós vemos pais a matar filhos, filhos contra pais e etc., nós temos que nos lembrar e focar nossa mente em um pai que deu o seu filho, o seu único filho por nós. E nós não éramos merecedores. Nós fomos merecedores através desse ato que Deus teve para connosco. E quando tudo parece que está a dar errado no mundo, realmente mantenha-se firme. Não se deixe abalar por estas coisas, não se deixe abalar pelas notícias que vê lá fora. Sabe-me uma coisa? Realmente comece a ler a Bíblia, comece a olhar para a Bíblia, porque nela nós vamos encontrar todas as palavras de esperança, de motivação que nós precisamos. E nós precisamos de estar conectados com Ele, conectados justamente com isso, com este amor que nos acolhe, com este amor que nos traz para perto, com este amor que realmente faz-nos como uma criança. Quando uma criança está nervosa, quando uma criança está irritada, o que é que o pai faz? O pai abraça, o pai cuida, o pai coloca no colo e pede para ele se acalmar. E a criança realmente acalma-se com isso. Na Bíblia diz que, em 2 Timóteo 1, 7, diz assim, Porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. O que é isto? Nós temos um espírito forte, ok? Se nós temos esse espírito forte, se a Bíblia diz isso, eu vou ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Temos que colocar em prática a Bíblia, porque a Bíblia é mais viva e eficaz do que qualquer outra coisa. E outro versículo que eu queria deixar com vocês, outros dois versículos que eu queria deixar com vocês, era em Romanos 8, 38, que diz assim, Porque eu estou certa de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem autoridades, nem a atualidade, nem o futuro, nem poderes, nem as alturas, nem os profundos abismos, nada nem ninguém nos poderá separar do amor que Deus nos deu em Jesus. Em 1 João 4, 18, diz assim, Onde há amor, não há medo. Na verdade, o perfeito amor elimina, elimina toda espécie de receio, porque o medo traz consigo a ideia de culpa e mostra que não estamos absolutamente convencidos de que Ele nos ama perfeitamente. Que o amor perfeito de Jesus possa-te alcançar, possa alcançar a tua casa, a tua família, que o amor perfeito de Jesus, que elimina todo o medo, Ele elimina, Ele não acaba, Ele realmente elimina, Ele destrói todo o medo. Possa alcançar a tua casa, a tua família, realmente os teus entes queridos. E que tu possas também levantar-te em oração por isso, para que as pessoas realmente possam conhecer este amor. Este amor que faz toda a diferença em nossas vidas. Eu posso falar por mim, que Deus fez toda a diferença em minha vida, Ele faz toda a diferença em minha vida. Porque sem Ele, eu não seria ninguém. Então, eu convido-te a experimentares deste amor perfeito, que realmente vais ver uma mudança estrondosa na tua vida. Deus abençoe.